Salve galera, beleza? Galera, se desculpa a iluminação, tá? Eu tô gravando aqui do celular porque eu gravei um vídeo hoje mais cedo dessa mesma caixinha aqui e o pessoal questionou com relação ao áudio porque, de fato, na hora que eu fui mostrar o som sem estar alinhado eu mostrei com áudio da câmera GRX7 ou GX7, eu não lembro o modelo da câmera e depois eu coloquei a gravação do microfone do RTA, então deu uma diferença gritante o pessoal questionou, falou, nossa Bruno, é fake, não sei o que, não galera vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a câmera do iPhone, é o iPhone 7, tá? e eu vou mostrar aqui que eu tenho duas customizações aqui no processador de áudio ó, essa customização não tá alinhada, só tá equalizada com os cortes tudo belezinha essa aqui, ó, vocês podem ver, ó, ele muda ao vivo, ó essa aqui é a configuração que ele já tá com alinhamento que eu passei no RTA, no Smart, tudo certinho então, eu vou fazer igual eu faço com as tretas vou colocar a câmera aqui do celular num ponto fixo, tá? deixa eu segurar aqui e eu vou mostrar, vou gesticular pra vocês qual configuração que tá a segunda configuração, a número 2, né? é a configuração com o alinhamento feito e a primeira configuração, quando mostrar um só é sem o alinhamento feito só pra vocês terem uma noção de qual é a diferença do som alinhado e não alinhado então, pra ficar rapidinho o vídeo, eu vou colocar o 7, né? é... vai começar aqui sem o som alinhado aí eu vou alterar, vou mostrar aqui pra vocês e vou colocar tudo de uma vez alternando igual eu faço nas tretas pra não ter que reproduzir duas vezes todas as músicas vamos lá, eu vou dar o play aqui ó, sem alinhamento e aí e aí e aí e aí J.W. 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 Quero mandar um salve aí pra galera que faz alinhamento. Que é um trabalho bem meticuloso. Dá um trampo do caramba. Você fica dependendo duas horas ali alinhando. Aí cai uma frequência e mexe na hora. Nossa, cara. É um negócio que dá um trampo. Mas o resultado eu acho que fala por si só. Tá ok, galera? Então comenta aí o que vocês acharam. Galera, essa questão... Olha, mas não ficou legal. Tudo bem. Comenta na boa. Comenta na paz. Não precisa... Ah, é fake. É isso, é aquilo. A gente não tá aqui pra enganar ninguém, galera. Fiz questão de fazer o vídeo aqui. Agora são quase 8 horas da noite. Fiz questão de gravar de novo. Pra mostrar pra vocês a diferença no mesmo microfone, tá? Do som com alinhamento e sem alinhamento. Lembrando, a hora que eu mostrei o 2, tava com alinhamento. E a hora que eu mostrei o 1, tava sem alinhamento. Beleza? Um abração, galera. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.